Eslucinar Bolo, 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 bolo Cozinho no bolo Bolo, bolo, bolo Versão original dos look 9 Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma pepeca e ganhei O cozinho do bolo Bolo é bolo Fui vender a minha piroca E ganhei o cozinho Bolo, bolo, isso é bolo É bolo, é bolo, é bolo E ganhei o cozinho Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo, bolo E ganhei o cozinho do bolo Isso, filha Bolo, bolo Bolo, bolo Bolo, bolo Bolo, bolo Bolo, bolo Cíli Bolo é bolo Bolo é bolo Bolo é bolo Se quer comprar, eu tô vendendo Se quer vender, eu tô comprando Sabe por quê? Bolo é bolo, coisa errada, é coisa errada, viu, véi? Foi bem, né, minha, 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 meu,zinho Bolo, 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 bolo Cozinho, bolo, 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 bolo E eu ganhei seu cozinho, bolo Oi, 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 oi Bolo é bolo, coisa errada, é coisa errada, né, meu, véi? E uma coisa não tem nada a ver com a outra Cozinho no bolo Go, go, go He's looking up Eu tava estressado, saí pra vender a minha piroca Comprei uma Pepeca e ganhei o cozinho do bolo Ai, eu também Bolo é bolo Bolo é bolo Fui vender a minha piroca e ganhei o fuzil Bolo, 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 bolo E ganhei o cozinho do bolo Olé, bolo Vai, Gustavo, vai, vai, vai Bolo, 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 bolo Cozinho, bolo Cozinho, bolo E ganhei o cozinho do bolo Cozinho, bolo Deixa baixinho, baixinho Isso, 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 isso Por que as novinhas querem fuder sem compromisso? Isso, isso, isso Só li o pai lá na sua cabeça, bebê Quer fuder sem compromisso? Eu não quero nem saber do dia de amanhã Não quero nem saber do dia de amanhã Eu vivo hoje, amanhã só lamento Eu vivo hoje É só lamento Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vopia, vou meter, vou meter, vai Payshirt, vou meter, vou meter, vai Vomiter, vou meter, vão meter, vai Vomiter, vou meter, vai Amanhã a gente vai ver na Lua Juca A merda que a gente fez Vometer, 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 vometer Sem liga Eu vivo hoje É só lamento Amanhã a gente vê o que fez na Rojuca Eu vivo hoje Amanhã é só lamento Eu vivo hoje É só lamento Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Vometer, 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 va Vomitina IES Gostei Vomite Bomitei, 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 vai Bomitei, chama de músico em cá, véi Isso De menor me chamou pra essa laranjada, véi Cheguei no reggae que o de menor, véi Cega, muda, aleijada Eu não tenho problema não, véi Não tenho problema não Só não pode votar no zero a zero Porque um ponto fora de casa é campeonato, porra Eu não quero nem saber do dia de amanhã Não quero nem saber do dia de amanhã Eu vivo hoje, depois lamento Eu vivo hoje, depois lamento Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Vomitei, 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 vai J.R. Produções doce Vô meter, vo meter, vo meter Gênio dos celts e gole é tão Vô, vou meter, vo meter, vo meter Serva vai ser melhor que esse Gustavo Vô, vai, vai Vô, meter, vo meter, vo meter Vô, meter, vo meter Carique Produções Se verde ela tá assim, imagine ela madura Se verde ela tá assim, imagine ela Sentado na picadura Se verde ela tá assim, imagine ela madura Sentando na picadura Não derruba o copão, meu velho Não derruba o copão, não vai, vai na chão Sentando na picadura Sentando na picadura Só não derruba o isque Só não derruba o isque Sentando na picadura Sentando na picadura Senta que fica dura Essa picadura Um jato, isso é putaria, meu velho Imitar traduções, tamo junto Senta, 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 senta Sentando, sentando Sentando, sentando Que fica, que fica, que fica Que fica Sentando na picadura Sim, na picadura Chaba, chaba, chum Ó pai que viagem, véi Ó pai que viagem Ela de verde, de vestidinho indo até o chão Só não derruba o copão, viu, véi Não derruba esse copão, não que o whisky tá caro Isso Isso filha Se verde ela tá assim, imagine Ela madura Ela tá assim, imagine Ela madura Se verde ela tá assim Ela madura Sentando na picadura Senta, senta, senta Sentando Sentando na picadura Sentando Sentando Se, 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 se Afiar traduções Se, na picadura Sentando na picadura Se, na picadura Deixa baixinho, baixinho Se, na picadura 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 Toma 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 Tomá Toma 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 O ar condicionado, é no ar condicionado, bebê Pau gelado, o ar condicionado, toma Se limpa, convoca suas amigas Chama, dá praia, dá praia, dá praia, dá praia E ladainha, porque se chover, lá vai ter telhado Se fizer calor, tem ar condicionado Abaixa a temperatura e vou te dar meu pão gelado Pau gelado, o ar condicionado, toma Pau gelado, toma Pau gelado, toma Pau gelado, toma Pau gelado, toma Tá gelado tu, tá gelado tu, tá gelado tu O ar condicionado, deixa baixinho, baixinho No bloquinho do Vuk lá a gente pode homenagear os amigos, né véi Vamos homenagear os amigos pra fazer a putaria ficar bem gostosa, véi Eu sou negão, tá afilado, 23 cm hoje eu vou te machucar Eu sou negão, tá afilado, 23 cm hoje eu vou te machucar Vai mãe, derrela não, derrela não vida É porradão na xerequinha, na xerequinha, é porradão na xerequinha É porradão na xerequinha, na xerequinha, é porradão Isso, é porradão na xerequinha É porradão na xerequinha, é porradão na xerequinha De quem tem dinheiro, de quem é herdeiro, de quem tem carrão Que, que, botar tudão Que, botar tudão Que, botar tudão Deixa baixinho, baixinho Quando ela sai, ela sai toda bonitinha Quando ela volta, já bota machucadinha Calma, mochilinha, terreladão Do posto P5 vem sarrar na condição Calma, mochilha, é agora, é agora, é agora Ela passa a língua do João Grandão Uh, uh, que tesão Uh, uh, que tesão Uh, uh, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Uh, 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 que tesão Uh, uh, que tesão Uh, uh, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ela passa a língua do João Grandão Ela passa, ela passa, ela passa, ela passa Ela passa a língua do João Grandão Já baixou, baixou Isso, 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 isso Por que as lovinhas quer fruta e sem compromisso? Isso, isso, isso Quer fruta e sem compromisso? Sem compromisso? Eu não posso passar, ela não pode me ver Na fonte da bica, ela quer o quê? Eu não posso passar, ela não pode me ver Ela quer o quê? Posso passar, ela não pode me ver Na fonte da bica, ela quer o quê? Ela quer o quê? Ela desce na bica, ela sobe na bica Ela desce na bica, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce na bica, ela sobe na bica Ela desce na bica, ela sobe Desce, desce, desce Ela desce na bica, ela sobe na bica Ela desce na pica, ela sobe na pica Ela desce na pica, ela sobe na pica Desce, desce, desce Já baixou, baixou Cuidado aí, viu, véi Cuidado aí, viu, véi É grande e vai bater na cara Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Vai, toma, 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 toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Te abaixou, baixou Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a foda Cuidado com a foda Vai, toma, 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 toma Vai, toma, toma Isso Vai, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma sua safada Você quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Mantenha sua postura e sua disciplina Deixa eu ver o piscina língua Piscina língua, deixa eu ver o piscina língua Só não perde a disciplina Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Vai, vai Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver, deixa eu ver Silêncio, vai, vai Tu quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Se quer ler, alô, beijando a putareia, tamo junto Tu quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Se quer tomar leitinho, tem que manter a disciplina Deixa eu ver o piscina língua, piscina língua, deixa eu ver o piscina Bota a língua pra fora, lá Imagina essa língua com piscina, com leitinho Deixa eu ver o piscina Deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o piscina língua Deixa eu ver o piscina língua Deixa baixinho Se tá dentro, deixa, se tá fora, bota pra dentro Se tá dentro, deixa, se tá fora, bota pra dentro Eu vou fazer de um jeito que tua chota não aguenta Eu vou fazer de um jeito que tua chota não aguenta Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Gostoso Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Seu puto Vai, oi Vai, gostoso Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Vai, bota pra dentro Você é gostoso Vou e botar pra dentro Se tá dentro, deixa Se tá fora, tá pra dentro Se tá dentro, deixa Se tá fora, tá pra dentro Eu vou fazer de um jeito Que a tua chota não aguenta Vou fazer de um jeito Que tua chota não Vou e botar pra dentro Vou e botar pra dentro Vou e botar pra dentro gostoso Online, bota pra dentro Online, bota pra dentro Online, bota pra dentro Online, bota pra dentro risque de não crescer Gostoso Isto, 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 isto É futez e cobre Mulheres, fala a verdade, 50 e sim dá pra vocês se alinhar? Eu tenho certeza que não, viu? 50 e sim não faz nem o cabelo, velho. Nem a unha, nem a marquinha. Pare ser fuleiro, deixa eu te falar que 50 e 100 dá pra me alinhar. Pare ser fuleiro, deixa eu te falar que 50 e 100 dá pra me alinhar. Eu não sou fuleiro, deixa eu te falar que 50 e 100 dá pra me alinhar. Dá pra mina se alinhar Se eu quero a boneca Pra bota tudo dentro Quero a boneca Pra bota tudo Eu mando mil mandu que é Eu mando mil mandu que é Eu mando, eu mando fixe A chama em fixe, vai, 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 vai Isso Eu mando mil mandu que é Eu mando mil mandu que é Para ser fuleiro Deixa eu te falar De 50 de 100 Dá pra galinha Aí fica difícil, foi 50 de 100 Dá pra galinha Se você quer a boneca E quer bota tudo dentro Manta mil, manta quinhentos Manta mil, manta quinhentos Manta mil, manta quinhentos Manta mil, manta quinhentos Deixa baixo, baixo, alto Isso Isso Olha o que ela tá querendo agora Que porra de algemar O que ela quer que enforque ela Porra de algemar O que ela gosta de enforcar Eu te enforcando E você me olhando De frente Te enforcando E você me olhando Me foca Me forca Me forca Me forca Me forca Me forca Se eu furo Te enforco Te enforco, te enforco, te enforco, te enforco, te enforco, te enforco Enforca, enfoca, 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 enfoca Se eu for Que porra de algemar o que ela quer é que enforca O que ela gosta é que enforca, velho Ela não tá gostando dessa parada de quatro só enforcando Só de algemando não, porra Que enforca Que porra de algemar o que ela gosta é que enforca Eu te enforcando e você me olhando de frente Te enforcando e você me olhando Me foca, 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 me foca Foco, enfoco, enfoco Foco é meus de gravações Gostoso Foco, enfoco, enfoco, enfoco Isso, 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 isso Isso, isso, isso Porque as naoias querem ser com o promisso Isso, 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 isso RGR, sonorização E vai ser nessa onda, ó De rola e de creta, só de seco é que elas ficam na onda quando vê O meu papo avançando pro lado pro outro, parece o pescoço de papé Essa fila da puta fez uma macumba pro meu peru não endurecer Ai caralho, essa aqui fez pra você, meu badalo cê chupa Meu badalo cê chupa, essa fila da puta, badalo cê chupa, chupa Meu badalo cê chupa, essa fila da puta, badalo cê chupa Meu badalo cê chupa, essa fila da puta, badalo cê chupa Chupa, chupa, chupa Meu badalo cê chupa, meu badalo cê chupa, sua fila da puta Essa fila da puta fez uma macumba pro meu peru não endurecer Ai caralho, cê se fudeu, essa aqui foi pra você, meu badalo cê chupa Meu badalo cê chupa, sua fila da puta, badalo cê chupa, chupa Meu badalo cê chupa, sua fila da puta, chupa Meu badalo cê chupa, sua fila da puta, badalo cê chupa, meu badalo cê chupa, sua fila da puta, badalo cê chupa Meu badalo cê chupa, sua fila da puta, chupa, meu badalo cê chupa pra explicar Me mandalo, cê chupa, seu filha da puta Diminou as terras Seu filha da puta Me mandalo, cê chupa, chupa Me mandalo, cê chupa, seu filha da puta Deixa eu baixinho, vem baixinho Dê a letra aí, diminou Lá, lá Ó, ó Vem no swing, ó, ó, ó Tô de rolê de jeta, short e sem cueca Elas ficam em transe quando vê O meu pau balançando pro lado e pro outro Parece o pescoço de Mbappé Essa filha da puta fez uma macomba Parou meu peru no endurecer Ai, caralho Essa que eu fiz pra você, meu badalo, cê chupa Chupa, chupa Sua filha da puta Chupa, meu badalo, cê chupa Sua filha da puta, diminou a porra Chupa, meu badalo, cê chupa Sua filha da puta, o badalo, cê chupa Escolacha, Gustavo Meu badalo, cê chupa, chupa Meu badalo, cê chupa, sua filha da puta O badalo, cê chupa Meu badalo, cê chupa Sua filha da puta, o badalo, cê chupa Chupa, meu badalo, cê chupa Faz ela de mochilinha então Senta na cabecinha Senta, 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 senta Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, 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 senta Sai da cabecinha que tá tudo de boa Senta, senta, senta Na cabecinha Senta, senta Na cabecinha Sim Na cabecinha Sim Eu Islucnai Islucnai Mário nas colas Quem conhece uma talarica na favela grita eu Quem tem amigo corno grita eu duas vezes Você não vale nada mas eu gosto de você Abraça sua amiga talarica aí e abraça ela Mas eu gosto de você Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica A vacina do macho da sua minha Vai acabar levando o pau Se ela rouba seu marido O que você faz com ela? Isso Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo no bastela Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo no bastela Se ela tá dando Vai Vai Joga o rabo no bastela 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 Joga o rabo Isso Joga o rabo no bastela Joga o rabo do macho dela O macho dela Joga o rabo do macho dela O macho dela O macho dela Se ela rouba seu marido O que você faz com ela? Rouba seu marido Vem cortar o cabelo dela Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo do macho dela Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo do macho dela Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo do macho dela Joga o rabo do macho dela Joga o rabo do macho dela É o seu macho Joga o rabo do macho dela Joga o rabo do macho dela Joga o rabo do macho dela Dona Maria, sua filha tá tanto Vai Pari, vai Vai, vai, vai Pari, rapari, vai Vai, vai, vai Pari, rapari, vai 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 Vem de homem, vem sentar sua gostosa Sentou, goça, ficou, goça Sentou, goça, ficou, goça Tudo que vai, volta, vai, volta Taca a bunda com a taca, piroca 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 Se engane esse mano E não vai ruar É o GG, vai GG, vai GG Vai Gustavo, vai Gustavo Taca a bunda com a taca, piroca Taca a bunda com a taca, piroca Se engane ele, mano É a festa da árvore, tá? Só vai que trepa Só vai que trepa É a festa da árvore, tá? Só vai que trepa É a festa da árvore Bebe, bebe, bebe Trepa, trepa, trepa Só vai que trepa Trepa, trepa, oi? Só vai quem treva, treva, treva Só vai quem treva Isso Só vai quem treva Só vai quem treva Só vai quem treva Se lhe bota Aquela cena, né? Nós deitado Eu sou tesão chapado Fazendo tudo o que nós gosta Vá devagar, sou gostosa Senta na minha piroca Tá muito louca de droga A meia-noite sou foda Vá devagar, sou gostosa Senta na minha piroca Tá muito louca Silly, ó! Quem falou que ela não dá? Quem falou que ela não chupa? Só começa a embrazar Pra ver se eu não como essa mina maluca Tá louca, sou careta Falou pra amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina com sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Que cheirinho de sexo, vai, vai, vai Sexo, sexo Que cheirinho de sexo A rocha Sexo, 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 sexo Que cheirinho de sexo De sexo Silly, ó, ó, ei Novinha Encha de emoção Empima esse bumbum Faz pra mim um coração E novinha Deixa de emoção Esse bumbum Passa-me um coração Ela mete rajadão Ela mete E o tal de mete, 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 mete La fúria é vida da história Peti, peti, peti Peti, peti, mete, mete Pra quer ficar nervosa Eu sou experiente A paz já me ensinou E também ficou contente Pra quer ficar nervosa Eu sou experiente A paz já me ensinou E também ficou contente Pode ser da liberdade Ou então lá no retiro Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Isso, no colo do filho Uma senta no colo do pai No colo do filho Uma senta Isso, lá, 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 lá Uma senta no colo do pai No colo do filho Uma senta no colo do pai No colo do filho No colo do filho Deixa baixo, baixinho Bota a mão no chão Empina o rabo Bote a mão no chão Empina o rabo Bota a mão no chão Empina o rabo Bote a mão no chão Empina o rabo Vem pra cá com 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 o rabo Vem, vem com o rabo Vem, 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 vem Joga, joga Vem pra cá, com rabo Vem pra cá, com rabo Deixa eu baixar, deixa eu Só a viola, só a viola, só a viola, só a viola Isso, isso, isso Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Sem parar Gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Sem parar Vai começar a festa Eu vou chupar Só a pé, 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 gozar Eu vou chupar Só a pé, 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 gozar Eu vou chupar Só a pé, 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 gozar Eu vou chupar Isso, tô chupando, chupando Te machucando Te penetrando Ó, é, eu vou chupar Deixa baixinho, baixinho É, que é, sonoro e sessão Isso, 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 isso Ó, ela tava carente Duas palavras entrou na mente Arrastei e dei um pente É o bicho Qual esquema, bebê? Perguntar pras clientes Tipo ginecologista de PPPK Pergunta ela lá Se ela se arrepende Tipo ginecologista de PPPK É o Pent, é o Pent, é o Pent É o Pent, é o Pent, é o Pent É o Pent, é o Pent, é o Pent É o Pent, é o Pent É o Pent, é o Pent É o Pent É o pente ou pente É o pente ou pente É o pente ou pente Deixa eu baixar, deixa eu baixar Alô, Cirilo Teclas Tamo junto, hein Do jeito dos Mucinai, ó Se você errar com ela Aí tu tá fudido Parece descarranhado Toda hora refe Eu não aguento mais Essa mulher me falando Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu cata-gespe, nada puta Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela Seu cata-gespe, nada puta Vai ficar com ela Seu canalha, seu malandro Vai ficar com ela He's looking nigh